Neste momento eu estou diretamente do maior centro de compras da cidade, Armazém Paraíba, onde eu vou conversar com o chefe de setor de calçados e confecções, que vai falar sobre a promoção Black Week que está acontecendo aqui no Armazém Paraíba e a mudança de preço, o antes e o depois, depois dessa promoção. Claro, Douglas, bom dia. Bom dia. Olha, nós estamos aqui no maior centro de compra Armazém Paraíba e hoje iniciou a grande promoção Black Week Paraíba. Uma semana inteira de promoções e preços arrasadores. Queremos aqui convidar você aqui da cidade do Presidente Dutra, cidades vizinhas, interiores, povoado. Olha, convido você a participar desta grande promoção que iniciou hoje, dia 20 de novembro e vai até o dia 25 de novembro. Olha, todos os setores de moda, moda infantil, moda masculina, moda feminina, confecções e calçado com aquele preço especial. Então, não perca tempo. Passe agora no Paraíba. Pode vir você e a sua família, convidar os amigos e participar. Olha só, temos aqui confecções. Temos, olha só, estou bem aqui com uma camisa. Olha só, uma camisa muito bonita, a camisa, olha só. Camisa Gola Polo, muito linda. Camisa que custava, olha só, R$ 75,00. E agora na promoção por apenas, olha só, R$ 39,00. Você vai chegar aqui na loja do Armazém Paraíba, vai procurar um dos nossos vendedores. O preço vai estar no verso da etiqueta de verde, na cor verde. Olha só, essa camisa masculina aqui, adulta, de R$ 29,00. E agora na promoção, gente, olha, por apenas R$ 12,50. Então, aqui é só algumas mercadorias que nós estamos mostrando. Mas, eu convido você, passe no Paraíba e aproveite uma das promoções mais esperadas do ano, que é o Black Paraíba. Viu? Setor de quilomens e banho, nós temos toalha que custava R$ 25,00 e agora por R$ 9,90. Temos lençol que custava R$ 35,00, agora na promoção por R$ 16,00. Setor de calçados também está repleto com muitas promoções. E é o seguinte, além da promoção, nós também nos preocupamos em dar a maior facilidade para os nossos clientes. Dividimos as suas compras em até 10 vezes no seu cartão Paraíba, cartão Credshop, cartão Visa, sem acréscimo e sem juro. Você que ainda não tem o cartão Paraíba, passe no Paraíba agora e peça já o seu. CPF, identidade, comprovando de residência, nós vamos fazer o seu cartão e você já vai aproveitar. Promoção Black Week Paraíba. Estamos aguardando, passe agora, não perca tempo, lugar certo é o Armazém Paraíba.